Isso é falta de respeito. Agora, em nenhum momento o Alan Ruiz tripudou na instituição internacional. Ele estava ali perto do banco, tu pode não gostar e tal, mas também não precisa parar o jogo para isso, eu concordo contigo. Agora, pô, não vou ficar batendo em quem está promovendo o futebol. O futebol está chato, está quadrado, não pode mais sair do politicamente correto que todo mundo desaprova. Tem um limite, sabemos que tem um limite. Tem um limite porque a coisa está muito perigosa. Só que é o seguinte, o Ribeiro, onde é que houve o desrespeito aí? Não, mas é que é muito subjetivo, né? Eu posso dizer uma coisa para ti e tu te ofender. A mesma coisa que eu digo para o Udássio, ele não se ofender. É buquio, é buquio, suítero. Só que o Alessandro não tomou o cartão amarelo, esse é o erro. O erro foi o que o Alessandro não tem punido. Porque os árbitros também parecem que têm medo de dar cartão para o Alessandro. Às vezes tem. Agora, só me entrevista no grande jornal. Dar cartão para colega é difícil, né? Um colega de profissão, né? Vai que vira presidente da comissão de arbitragem. O Nestor fica aprovado como o Grêmio se preocupa com o D'Alessandro, né, cara? É impressionante. O D'Alessandro, ele consegue atingir o Grêmio de uma forma. Enquanto o Grêmio não conseguir ignorar isso, ou conseguir... O Grêmio, ele entra num Grenal e ele pensa, mas o D'Alessandro, nós temos que marcar o D'Alessandro. E o D'Alessandro está há seis anos aqui ganhando do Grêmio, ganhando clássicos em cima do Grêmio. O Grêmio tem que parar de se preocupar com o D'Alessandro. Meneghete, o Zelda tinha dado tchau. É, exatamente. O D'Alessandro espera um pouquinho, que eu tenho outra coisa para falar. Gente, isso é uma fixação, cara. É, e eu acho que ele tem que lembrar que o treinador dele, maior ídolo do Grêmio, fez isso agora, um tempo atrás, no Grêmio, quando o Grêmio estava distanciado do Ítano brasileiro, ele fez uma brincadeira. Aí serve, né? Roberta. O Carlos Eduardo Costa, eu sou contra trancar o jogo com o Catimba. O Camilo, Nestor, quando o teu time ganhar alguma coisa, você fala. O Henrique Cunha, ele deveria corrigir os erros do seu time, que não ganha nada há anos. E a Eduarda Pérez, o choro é livre. O Internacional venceu o Campeonato, a Copa do Brasil Sub-20, ontem, né? Lá em Salvador, bateu vitória de novo por 2x1. E é um título que, além do grupo de jogadores internacional, ele está também respaldando o trabalho do técnico Kleber. Décimo título do Kleber, né? Que não era o técnico dessa categoria. Não, ele não é. Ele foi para a competição. Exatamente. Ele foi o técnico para a disputa da competição. Divergimos aqui uma vez da informação, né? O Kleber foi emprestado para essa competição. É porque ele é do Sub-23. E aí ele foi treinado. Quem é o técnico? José Luiz Leão. É o técnico da categoria... Que legal que tem a taça, e eu acho que taça sempre é importante para o menino se acostumar com a ideia de que precisa vencer. Agora, o mais importante, eu acho que a gente tem que tratar. O que dá para aproveitar? A perspectiva da mudança de técnico do Internacional me parece maravilhosa também por conta disso, porque há mais possibilidade de aproveitar jovens, coisa que o Abel não faz. Então, tem valores individuais importantes nesse time do Inter. Tem muito bom jogador nesse time do Internacional. O Rodrigo Dourado é um jogador que está preparado para estar no grupo principal. E outras peças que talvez um pouco mais devam ser lapidadas, mas que também devem figurar em seguida. Eu até sabe que eu, olhando esse lance aí, fiquei assim, realmente muito feliz. Porque, pô, são poucos os atletas que sabem fazer alguma coisa na frente do goleiro. Então, o Maurídez aí, embora seja reserva, né? Ele está ainda com um probleminha para estar acima do peso. É isso aí. É o meu momento baldáceo no programa agora, tá? Sabe o que ele lembrou, correndo e fazendo esse gol? Ronaldo Nazário. Olha aí. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o Maurídez é o novo Ronaldo Nazário. Mas é corpulento, né? É, corpulento, grandão, drible. O Ronaldo dava muito esse drible para o lado, assim. Especialmente para o lado esquerdo. Mas o Maurídez, a gente... Não é esse mandato meu aqui no programa. É, é, a gente entende. O Maurídez tem potencial, a gente tem que dizer isso. Ele já, inclusive, compôs o grupo profissional, deu uma cambalhota lá no gauchão, né? E acabou machucando. E aí ele já não lembrou. Esse é o Dourado, não é? É, o Rodrigo Dourado. Ele já, ali nesse momento, não lembrou o Ronaldo Nazário quando ele se machucou. Eu acho, Meneghete. Estou lembrando. Que o Inter, especialmente por conta de valores que tem na sua base, tem que tomar bastante cuidado no começo do próximo ano, por uma política de aproveitamento da base. Coisa que, nesse ano, foi um pecado. São duas coisas. Não é que é paranoia, Daniel. Duas coisas. Se você vai concordar comigo ou discordar, mas é interessante. A paranoia é tão grande. Me interrompeu, não sei. Não, não, mas é para te ajudar. É para te ajudar. Mas tu nem sabe o que eu vou falar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza de nada. Eu já sei lá. Para muitos, o Inter também não tem goleiro na base. O Inter também não tem goleiro na base. O que é uma injustiça, tá? Não, eu acho que o Jackson é um goleiro razoável, tá? Eu não gostei. E o goleiro de seleção de base. Mas, aí é que está. Esse é que é o grande detalhe do Inter Nacional que surpreende. Porque se pegarmos todos os goleiros que o Inter revela, olha, brincando, brincando, 90% deles, todos eles jogam em seleção brasileira. É, mas nenhum é... Nenhum consegue se afirmar. Esse é que é o detalhe. Eu não gostei do Jackson, tá? Sinceramente. Eu acho um goleiro razoável. Razoável. Eu, assim, ó... O time do Inter, ele tem algumas peças que a gente fica destacando. Olha, merece aquele aproveitamento. É, mas eu não tenho convicção nenhuma. Deixa eu terminar. Bruno Gomes... Merece aquele aproveitamento, né? De... Da transição e tal. Sim, claro. Só que é o seguinte, velho. Eles jogam na turma deles. Quando caem pra outra, aí a personalidade é salva. Eu não tenho convicção em nenhum deles. O jogador que eu tinha mais esperança é o Andrigo. Que a gente acompanha, que deve ter tudo aquilo acelê-lo, onde fica, não fica, nos 15 anos de idade. E eu não vejo, assim, aquela ele... Não vejo nada, né? Ele é um jogador diferenciado. Bom, Ribeiro, o problema é o seguinte. Convicção nenhum de nós tem. Existem craques de base que não confirmaram depois. Só que só tem uma maneira de tu saber disso. Se tu utilizar esses jogadores. Eu não posso terminar um ano sem saber o que o Ailon poderia ter rendido no Inter. Ou o Ailon. Ah, eu também acho. É triste terminar o ano. Não é. Eu não preciso saber se ele é craque, se não é. Eu queria saber o que é o Ailon. E o Abel não deixou eu saber. Isso aqui do... Mas ele aproveitou o Leandro. A situação... Chico, assim, ó. Aproveitamento de jovem não é botar os 35 do segundo tempo na rua. Não, tá bem, Baudí. Como ele fez com o Valdívar e o Leandro. Aproveitamento é fazer o que o Grêmio fez com o Lua. Isso é aproveitamento. Isso é aproveitamento de base. Também por necessidade, né? Não. É muito por necessidade. Necessidade essa que o Inter teve o ano todo de um jogador rápido atacando de jogação. Eu acho que quem tem uma folha de 9 milhões, ela não precisa recorrer à base. Como assim? Obrigado recorrer à base. Não, se tem 9 milhões na folha é porque investiu no time. A base é a alternativa. A base tem que fazer parte, independente de quanto gasta, a base tem que fazer parte. O Maurides, autor do Gol da Vitória e do título, falando sobre o que representa ser campeão da Copa do Brasil Sub-20. Para mim representa tudo, né, cara? Eu saí em contra-ataque, saí o goleiro, fintei o goleiro e bati pro gol e corri pro abraço e botei a bola na barriga, que é pra minha esposa, que eu amo tanto, que tá esperando o filho meu. Amor, te amo muito. É, quando botou a bola embaixo aqui da camisa ficou mais parecido com o do Nazário ainda. O Meneghete... Calma, calma aí. Cadu, vamos lá, Cadu. Meneghete, o Fred, centroavante do Fluminense, revelou que o clube carioca está devendo direitos de imagem para o jogador há 19 meses. O salário do Fred estaria em torno de 950 mil reais por mês. E o direito de imagem que o Fluminense estaria devendo estaria em torno de 200 mil reais, totalizando uma dívida de 4 milhões de reais. Ver se foi o que o Fred revelou no último final de semana, depois da vitória do Fluminense sobre o Corinthians, que há dois anos o Fluminense não paga direitos de imagem. Fala, Roberto. Meu Deus do céu. Deixa eu mandar um abraço aqui para o homem. Claro, eu queria essa câmera aqui, ó. Alô, Bruno Machado, parabéns, coloradaço, que nos vê todos os dias, né? Estado do centro de Porto Alegre. Parabéns, feliz aniversário. Cláudio Andrade, destaques do Brasil, gente. Olha só, a gente começou uma campanha ontem no Brasil, gente, que é a campanha mão na massa. O que que acontece? Três famílias que moram em situações precárias, uma em São Leopoldo, outra em Estância Velha e outra em Novo Hamburgo, vão ter a sua casa, a gente está vendo as imagens aí, totalmente reformada. E você vai escolher qual família que vai ter a sua casa reformada. Para votar é fácil, basta acessar o site da Band RS e votar e escolher qual família que terá a sua casa totalmente reformada pelo Brasil Urgente. Eu espero você às 5 horas. Seguindo de volta com mais os Donos da Bola aqui na Band, até já. Reta final de campeonato brasileiro, hora de que se faça um balanço do trabalho do técnico Luiz Felipe Escolar. Felipão, que assumiu na 14ª rodada e com o time em 11º lugar, mas ele não conseguiu levar o Grêmio a Libertadores da América. Felipão voltou a treinar o Grêmio após 18 anos. Ele foi apresentado na Arena no dia 30 de julho de 2014, após a Copa do Mundo. O que já voltou? O que já voltou? Se eu pensei ou se eu fui induzido a pensar em voltar ao futebol logo depois de que tenha terminado um trabalho em que eu tinha uma outra ideia em princípio na minha mente e o único time que eu pensaria seria o Grêmio. Todo mundo sabe que eu sou gremista. Todo mundo sabe que eu tenho simpatia pelo Grêmio. Todo mundo sabe que eu passei aqui e aqui sempre considerei a minha casa. De lá pra cá se passaram 4 meses. Até aqui, contando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, foram 25 jogos, com 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento de 54,67%. Com Felipão no comando, Zé Roberto voltou ao time. O jogador estava na reserva e muitas vezes não era nem relacionado. Barcos foi outro que se recuperou e voltou a balançar as redes. Tanto que é um dos artilheiros do Brasileirão com 14 gols. Ele dá muita confiança, trabalha muito, mantém sempre bem o grupo. E realmente que um grupo unido é fundamental. Então esse trabalho ele faz muito bem. Mas o principal objetivo do técnico sempre foi levar o Grêmio para Libertadores de 2015. Algo que acabou não acontecendo. Faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileirão, o Tricolor está em sétimo lugar na tabela e tem 60 pontos. O problema é que a equipe perdeu as últimas três partidas disputadas. Contra o Cruzeiro na Arena, foi de virada. Diante do Corinthians fora de casa, saiu de campo derrotada por 1 a 0. Aí veio o Bahia. O time ainda tinha chances de vaga. Mesmo assim vacilou, perdeu por 1 a 0 e deu adeus a Libertadores do ano que vem. Vale lembrar que o técnico foi trazido por Fábio Koffe, que segue no Grêmio na próxima temporada. Até porque Koffe será vice de futebol de Romildo Bolzão Jr., o novo presidente do clube. Felipão tem contrato com o Grêmio até o final de 2016, mas ele recebeu uma proposta milionária do futebol chinês. E ele recusou. Tudo para seguir dando sequência ao trabalho que vem realizando no Tricolor. Trabalho que segue forte. Pelo menos foi assim na reapresentação do grupo nesta terça-feira. O treinador realizou um coletivo contra os garotos das categorias de base, que são a nova aposta de Felipão para 2015. Acho que o Felipão fez sim um bom trabalho à frente do Grêmio. Não foi um trabalho excepcional nem brilhante. E acho que no final ele se perdeu. O Grêmio deu todo o seu gás, ganhou o granal e aí ele agiu como diretor. Aí ele foi diretor, ele foi brigar com o STJD, ele foi brigar com o CBF, com o árbitro reserva, com o árbitro assistente, com o árbitro, papel de dirigente e o time desfocado. Time desorientado, perdeu três partidas e perdeu aquele que era o objetivo do Felipão. O único, a vaga para a Libertadores. Olha, não foi um trabalho excepcional por conta desses erros na reta decisiva e eles comprometem o trabalho do Luiz Felipe. Não fosse isso, seria um trabalho excepcional. Porque o Felipão foi gradativamente corrigindo todos os problemas do Grêmio. Em determinado momento, antes do Grenal, ele já tinha tornado a zaga do Grêmio a menos vazada do Brasil. Ele foi, ele devolveu ao Barcos o que o Barcos tinha de melhor. Ele tinha um problema do meio campo que era insolúvel e nós aqui chegamos a dizer isso. E ele em determinado momento começou a corrigir esse problema também, mas aí ele errou no momento decisivo. É, só que eu acho que diferentemente, e aí eu faço uma diferença entre o Felipão e o Abel. Eu acho que o Felipão fez o máximo que deu. O Grêmio não tinha condições técnicas para ir muito mais adiante do que foi. O Grêmio tem um time bastante limitado, tem algumas peças boas, é verdade. Nem tudo precisa mudar, mas tem muitas carências. E sabe o que é pior? O Felipão vai ter muito trabalho, mas muito trabalho. Ontem nós ouvimos o Rui Costa na Rádio Bandeirantes, embora ele tenha um discurso bastante proativo em termos de esperança. Ele mesmo não sabe se vai ficar, mas ele está trabalhando já.